Então, vamos dando alguns minutos, para o pessoal começar a entrar. Antes de eu começar a falar. Ok, muito bem, muito bem, muito bem, ok, vamos dando mais uns minutinhos. Estão me ouvindo? Oi, sensei. Oi, tudo bem? Cláudia. Oi, boa noite. E aqui tem o Guto também, sensei. Muito bem. Que lindo. Muito bem, muito bem, ok. Muito bem, está entrando o Nencho-san. Muito bem, muito bem, tá? Vira o celular. Vira o celular. Isso, Nencho-san. Isso, agora sim. Muito bem, muito bem. Então, deixa eu ver. Então, estamos com o vídeo. Já entraram. Vamos estar mais alguns minutinhos, tá? Enquanto isso, né? É o tempo que eu vou fechar a porta aqui, para ser rápido. Ah, isso, tranquilo, tá? Vai lá. Ok. E outros, também, podem aproveitar desse tempo para comentar como vocês estão, o que estão aprontando. Tá, tá muito frio. Tá começando, né, sensei? Começando a esfriar de novo. Tá começando, tá começando. Tá chovendo aí, sensei? Choveu mais cedo, tá? No momento, tá parado, né? Mas, tá ameaçando, né? É, geralmente, né? Então, é, tá. É, não. Tá começando o inverno, né? Agora não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. Mas, agora, aqui, daqui a pouco vai chover. Já tá trovejando ali do lado. Ah, talvez tremeja um chute aqui. É, amanhã vou... Dizem que no final de semana, a gente vai chegar a zero grau, né? Não, hein! E aí, esse ano não tava sabendo. Uau! Deixa eu ver. Bom, vamos tá vendo se o Daikensan entra. Ela não costuma faltar, então... E ela chegando, acho que vai estar mais ou menos a turma. Ok. Ah! Bom, Cláudia conseguiu entrar. Bom, temos que ver por que que a... Ah, o Hélio também. O que que deu o problema pra entrar? E como que você resolveu isso? Não, ela passou... Não, pelo link, ele fica preparando a reunião e não entra. Daí, eu só abri o Zoom, coloquei ingressar em reunião, o ID Meeting e a senha. Daí, entrou. Aham! Ah, Daikensan tá conseguindo entrar. É, eu passei lá no grupo de Suí. Aham! Ela e eu não tinham conseguido entrar. Isto, tá? Tá? Porque, normalmente, as instruções no site continuam iguais. Entendeu? Então, o link que passam, então, né? Então, eu peço pra vocês, entre si, ir ajudando. Eu só posso abrir de última hora, porque eu tô usando versão gratuita e é limitado a 40 minutos. E ele corta mesmo, né? Ele simplesmente sai do ar. Então, eu tenho que aproveitar o máximo possível desse tempo que temos, né? A versão paga não é, assim, tão barato, né? Então, isso. Ah, já tá na versão 5 no celular. Muito bem, né? Eu ainda não troquei a versão aqui, né? Porque são três aparelhos onde eu tenho que mudar. Então, passo por passo, tá? Ok? Quem puder mostrar o vídeo, deixar eu ver a cara, pra mim é muito mais agradável. Eu que só ficar falando pra tela, tá? Ok? Se a gente ver que tá difícil, que tá ruim, ficando muito carregado a internet, aí, né? A gente começa diminuindo os vídeos, ok? Deixa eu ver, Sônia. Vira o seu aparelho. Ah, agora sim. Agora sim. Opa, 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 tá? É isso, né? Ah, é bom estar vendo gente aí na minha frente, né? Que bom. Muito bem. Então, eu vou considerar que, praticamente, quem vai entrar hoje, provavelmente já entrou. Então, outros chegam a assistir depois, pela gravação, né? Que tem outros compromissos nesse horário. Então, tá. Tudo bem, tá, tá. E já passou, já deu seis minutos, então, vamos lá. Ok. Então, eu vou... Deixa eu ver. Ok, eu vou fechar o microfone de vocês, por enquanto, tá? E depois, né? Vamos voltar para as perguntas e respostas. Bom, eu estou pensando em ir trabalhando uns contos zen baseado num livro que eu tenho em inglês e que o Jean vai estar traduzindo. O Jean vai estar traduzindo, tá? Então, que é uma coleção, parte desse livro, né? Esse livro é composto de três partes, né? Mas o primeiro são 101 histórias zen. Tá? Que foram transcritos por Njogen Sanzaki e Paulo Reps. Tá? Então, eu já vou ler direto da tradução que o Jean fez, que, inclusive, eu já passei para vocês no grupo, tá? Então, é o número 001. Uma xícara de chá. Nain, o mestre japonês da era Meiji, recebeu um professor da universidade que veio lhe indagar sobre o Zen. Nain serveu chá. Encheu a xícara de seu visitante até a borda. E, então, continuou servindo. O professor observou o transportar da xícara até que não pude mais se conter. Já tá mais que cheio. Não vai mais nada ali. Aí. Como essa xícara. Você está cheia, cheio de suas próprias opiniões e especulações. Como posso te apresentar o Zen, a menos que esvazie sua xícara primeiro? Então, vamos refletir um pouquinho. Então, simbolicamente, o que será que ele está dizendo? Vocês podem falar. Podem abrir seus microfones, podem falar. O que está sendo dito aqui? Bom, ele está comentando que nós já somos cheios de opiniões, sabemos muitas coisas. Então, a gente não tem espaço para aprender muito mais, né? É. Exatamente. Na verdade, muitos que chegam, mesmo aqui, mesmo aqui no Zen, quando estão procurando sair de casa. Me ouçam. Me ouçam. Eu acho que está com muito barulho. Lá, parece que, pelos sinais aqui, parece que está sendo o seu aparelho, tá? Obrigada. Ok. Mas, seguindo. Muitas pessoas novas chegam e vão me contando. Não, porque eu já li esse livro, li aquele livro, li outro livro, li outro livro, não sei o que, não. Já visitei na internet, já pesquisei. Bom, eu fiquei encantada. Estou adorando o budismo, a filosofia toda. Blá, 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 blá. E, depois, parece que eles acham que sabem mais do que eu, sobre o Zen. Eu já fiquei, muitas vezes, tentada, realmente, a confrontar e perguntar quem passou o tempo no mosteiro? Quem recebeu títulos? Não é? Simplesmente, quem é o professor aqui? Porque ficamos muito presos nas nossas opiniões. E, para o budismo, no geral, de certa forma, é o nosso apego, as nossas opiniões, que é a base de muito de nosso sofrimento. afinal das contas, brigas entre parceiros, entre casal. Quase sempre é uma opinião contra o outro. Pá, 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 pá. Né? Eu estou com verdade, eu estou com razão. E, às vezes, a coisa degenera para, simplesmente, onde, de repente, a pessoa está mais interessada em ganhar a briga, ter a razão do que a procura da verdade e a procura do bem para todos. Então, um exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, um casal está chegando a hora de mandar um filho para a escola. Aí, começa a discussão. Manda para essa escola, manda para aquela. E, de repente, está um defendendo uma escola. Não, porque essa é mais rigorosa. Não, mas essa é das artes. Não, mas essa é mais rigorosa. Ele vai ter mais condições de entrar na faculdade. Não, mas essa oferece as artes. Ele vai podendo se tornar uma pessoa mais redonda. Então, papapá, 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 papapá. Os dois, os argumentos, até que tem base. Não estão errados. Mas estão esquecendo o que estão querendo, de verdade. O bem do filho. Então, como é que um desses dois pode, de repente, peraí, do que estamos brigando? Nós queremos o bem do nosso filho. Que tal vamos procurar uma escola que é rigorosa e também oferece as artes? Que também vai existir. Então, essa hora de respirar, voltar para o eixo. Então, peraí. O que estão querendo na realidade? Abriu mão desse... Depois vou ter que dar uma olhada. Abriu mão desse ego, que quer ganhar, que quer... E não. Nós queremos o bem do filho. Não é muito simples? Então, aí fica, para cada um, ir refletindo de que maneira vocês podem criar dentro da sua cabeça um certo alarme alarme que possa, na hora de uma discussão, de repente, tocar a sirene e botar uma luz vermelha piscando te sinalizando. Pare, pare, pare. Respire. Porque é na hora do calor, da discussão, que é a hora que é o mais importante de todos os momentos de lembrar de... Peraí. Respire. Mas o treinamento para isso vem no dia a dia. Especialmente no dia que está tudo bem. E o dia que está tudo bem é o dia que é mais fácil a gente... Ah, eu vou deixar para amanhã. Eu estou numa boa. Ah, não. Não vou sentar isso assim hoje. Eu vou deixar para amanhã. Não é? Mas o nosso remédio... Lembre-se, o Buda chamava a nossa prática de remédio. Medicina. O nosso remédio preventivo é a prática regular. Inclusive, no dia que está super bem. Para que, no dia que precisamos daquele recurso, ele já foi treinado. Então, nós temos mais chances de... Opa, peraí. Respire. Isso é bom, sim, das aulas, das reflexões, porque... desculpe, ainda estou com as alergias. Me atrapalhando. Mas, às vezes, tem pessoa que começa a dizer, ah, mas, professor, está o tempo todo falando a mesma coisa? Você sabe a mesma coisa? Para que que eu preciso continuar? Estou sempre falando a mesma coisa? Ah, sim, porque temos que ficar repetindo, 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 até que entra. E até que entra o suficiente para valer na hora da necessidade. faz sentido? Tá? Ok? Ok, vamos abrir para perguntas, comentários, partilhas. Ok? Vou unmute. Ok, vocês podem abrir os seus microfones. Porque daqui eu abri. Aqui eu liberei. Tá? Partilhas, comentários, reflexões. Boa noite, sensei. Sim. Sim. Onde é que está o limite entre nós colocarmos as nossas experiências, a nossa prática passada, as nossas experiências passadas, com a orientação dada pela senhora hoje? De esvaziar tudo para poder receber? Como é que a gente conseguir as experiências com os ensinamentos novos do Zen? Isso. Ok. Muito obrigado, sensei. Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. Na hora do ensino, esvazia a xícara e ouve. E ouve. Ouve tudo. Depois, reflita. Tá? Reflita e junto com outros conhecimentos que você tem em outras experiências de vida. Havendo desencontros ou conflitos dúvidas, ou simples dúvidas, aí sim, volte e questione, pergunte. Tá? Uma coisa muito, muito, muito importante é que, às vezes, um aluno mal entendeu alguma coisa, mal entendeu uma atitude minha, um comportamento minha ou sei lá o quê, e sai chutando balde e vai reclamando para outras pessoas, mas não vem conversar comigo. E aí que viram essas situações de fofocas e bagunças e não se resolve o problema. Né? E vira, sim, um baita desrespeito ao professor, né? Não importa quem ser, quem, quem, quem for, né? Porque, né? Sempre vai ter, deve ter o direito de esclarecer, de se explicar, ou até de se retratar, de pedir desculpas se realmente chega a perceber ou se eu errei mesmo. Né? Porque eu não tenho a obrigação de tentar ser santo. eu não tenho a obrigação de ser perfeito, muito pelo contrário. Eu considero que uma boa parte do ensinamento que eu tenho que transmitir para os meus alunos é justamente autoaceitação. Autoaceitação do jeito que está neste momento. Porque, para nós, no Zen, do jeito que você está neste momento é, já está, é perfeito visto, tendo em vista todas as causas e condições que você já teve na sua vida. nunca está dizendo perfeito num sentido de completo que nunca vai mudar. Mas, que está dentro desse conceito de nada sobrando e nada faltando. Né? Cada pessoa, esse é um lado do budismo, do Zen, que eu gosto muito. Porque ele coloca uma baita fé na essência da pessoa. que é a natureza Buda. Então, considera que dentro das causas e condições que a pessoa tem tido, ela sempre fez o melhor possível. Consequentemente, ela sempre fez estar perfeito. Então, onde ela quer crescer, onde ela quer se tornar mais habilidoso na vida, é aí que o que ela precisa aprender. O que precisa acrescentar. Que ferramentas estariam faltando. Está entendendo o conceito? Então, o conceito de natureza Buda é muito, muito, muito importante no Budismo e é muito difícil para boa parte dos ocidentais compreenderem. Porque nós vivemos uma cultura baseada na culpa. que está faltando, que está devendo, que é pecador. Enquanto que o Budismo, nosso Budismo, Mahayana, que é chamado, que inclui o Zen, o Terra Pura, o Budismo tibetano, então, várias escolas, ele considera que somos, na essência, natureza Buda. Se estamos falhando em manifestar essa natureza, é por causa da ignorância, porque está faltando. Ou está faltando informação, ou está faltando as causas e condições para estar manifestando aquele aspecto da natureza Buda. Mas se considera que, em essência, todo ser é natureza Buda. Isso é diferente de considerar que cada um nasce no pecado, é pecaminoso. É. Bom, acho que vocês entenderam. Então, está sempre tentando se livrar dessa culpa. Aí depende do sistema religioso que está praticando como ele vai fazer para se livrar dessa culpa, para se salvar. Enquanto que para a gente já está salvo. A graça já está aí, é da gente relaxar se permitia a manifestar. Sim, é por isso que temos os preceitos, nós temos as orientações, nós temos os ensinamentos, mas basicamente voltando verdadeiramente para o eixo, verdadeiramente centrado, a compaixão tende a naturalmente brotar. na meditação profundo, na meditação profundo, a gente vai entrando em contato com essa essência do ser. E aí naturalmente vem brotando compaixão e sabedoria. Então é só praticar. É só praticar. Sim, de preferência com boa orientação, porque eu conheço grupos de prática onde não, eles acham que estão fazendo zazen, mas na realidade estão devaneando. Ou estão fazendo qualquer coisa menos zazen, menos o autoconhecimento e o mergulho interior. Então é a função do professor. não é de fazer o cafuné. Ai, que lindinho. Ai, maravilhoso. Aí, pá, acorda! Tá? Você vai ver nos contos, né? Falando de socos e pontapés e gritos e perros. Né? Mas por por quê? Porque nós temos que levar uma chacoalhada às vezes para acordar. Nós ficamos tão presos nos nossos ideias, nos nossos conceitos. Mas eu li isso, mas eu assisti aquela palestra de não sei quem, né? já não, já entendi. Já entendi. Não é uma coisa de um professor estar competindo com outro professor. Também tirei isso. Mas cada professor vai ter o seu jeito de ensinar. É uma coisa semelhante nas artes marciais. Então, por exemplo, aí um de vocês, talvez, me ajude um pouquinho, né? Mas, por exemplo, mesmo no Aikido, tem escolas diferentes. aí vamos dizer que para o exame de faixa, numa escola você teria que fazer técnica número um, eles têm nomes, mas no momento eu vou simplificar. Você teria que fazer técnicas um, dois, três, quatro e cinco. Ok? Mas, você vai numa outra academia, a prova por exatamente mesma faixa, de repente você tem que fazer, apresentar técnicas dois, quatro, nove, vinte e cinco. Totalmente outras técnicas. Todos vão chegar na faixa preta, mas você não vai poder olhar para esse e dizer ah, você não conhece técnica vinte e cinco. gol. Não é? Ou para o outro, não, você não sabe a técnica quatro. E dizer, nem querer dizer que um está inferior ao outro. São simplesmente métodos um pouco diferentes. Depende do professor, depende da linhagem. Tá? Mas, não dá para começar ficando querendo misturar todos. É aí que vem o problema, não é? Mais cedo, mais tarde, vira a questão de escolher um professor, ficar com aquele professor e assumir. Assumir isso. E persistir. E aguentar. Né? E tomar cuidado com as opiniões. Porque o professor vai arrotar vai pedar, vai fazer coisas que você não vai gostar e isso faz parte. O processo de parar de julgar, de parar de querer ficar impondo a sua opinião, de querer controlar e fazer o mundo ser do teu jeito, do jeito que você quer, de desenvolver uma flexibilidade. Né? E sim, nesse processo, a função do professor é de levar você a ser verdadeiramente você, não é para fazer cópia do professor. Né? Os meus alunos mais adiantados são bem diferentes um do outro e bem diferentes de mim. Afinal, afinal dos contos, o Dai Rosan, que é sensacional, eu brinco ela e meu monte punk, cheio de tatuagens, né? Eu nunca imaginei estar com um monte punk, né? Que tocavam rock, heavy metals e tudo mais. Nunca imaginei. Porque eu que fui trumpista de orquestra sinfônica, de música erudita, né? Ah, 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 ah. Né? E eu nunca me tatuei, nem, nem, eu vim de geração que isso era coisa que, não, 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 não. Tá bom? Mas é pra ajudar cada um descobrir a sua individualidade. Mas parte do processo, sim, é, né? Diminuir um pouco o líquido dentro dessa xícara, experimenta, ouve, ouça, reflita e depois faz o somatório. Aí pode ser que se acaba com um chá bem legal pra você. Tá? Ok? Nós temos alguma coisa tipo sete minutos. Eu fico com letra tão pequenininha. Mas outras perguntas, partilhas, comentários. 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 respondeu a pergunta, não, Shosan? Ótimo. Sensei. Quem falou primeiro? Ok. Então, Shinkai-san. Sensei, em relação à natureza Buda, o que é mais importante? O silêncio? Ou qual seria a diferença nesse caso entre o silêncio e a reflexão? O que seria mais importante pra que isso pudesse se manifestar da maneira correta? Bom, às vezes o pessoal no Zen se confunde e fica achando que o estudo não é importante. por causa desses ensinamentos, transmissão coraçãomente a coraçãomente, sem independência de palavras e blá, 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 né? Então, o silêncio é importante na hora de ouvir. Quantas vezes estamos ouvindo, mas ao mesmo tempo já preparando nossa resposta? Então, estamos ouvindo pela metade, né? Porque alguma coisa já disparou, aquele... Não, mas eu não concordo, né? Ou, às vezes, o que acontece às vezes também, uau, que fascinante, eu quero anotar isso, aí no início eu estou perdendo um monte de coisa em seguida, né? Mas, e o Zazen, o nosso Zazen, Shikantaz, seria o silêncio, seria com a ideia de mergulhar e mergulhar no silêncio. Então, no Zen, se quase não fala do Vipassana como tal. Então, a meditação de reflexão, de insight. Tá? Porque é mais como durante o dia, durante todas as atividades, seria mais do que um o Zazen ativo, seria mais para um Vipassana ativo. E a minha experiência pessoal, os ah, né? Os momentos daquele insight, aquele toque na cabeça, aquele uau, né? Percepções, não eram durante o Zazen, propriamente dito. é por isso que nós temos aquele conto Zazen, nem chega a ser um conto, mas simplesmente do novício estava barrendo no pátio, uma pedrinha bateu num bambu, toque! E ela se iluminou. Tá? Então, bom, caiu a ficha. E esse caiu a ficha é não é racional. Né? É intuitivo. Pá! De repente eu entendi. Mas pode ser que eu nem entenda palavras para explicar exatamente o que eu entendi. Mas eu entendi. E muitas vezes é uma experiência muito emocional. Né? Às vezes pode provocar um choro de alegria ou risada. Às vezes a pessoa fica alguns minutos, algumas horas, ou até dois, três dias praticamente num estado de éxtase. Dependendo do que que de repente entendeu. o silêncio. nós temos os dois aspectos, que é o silêncio, mas também o estudo, a reflexão sobre o estudo e o lado acadêmico. As pessoas se surpreendem quando chegam a mostrar que no mosteiro eu recebia boletim, recebia notas. Tinha estudo de textos, tinha as palestras de Al-Yama Roche sobre textos de Mestre Dogen, e tinha que escrever relatório o que que eu tava entendendo e tudo aquilo, eu recebia nota. Tô com os boletins. Tá? Então, não é só ficar sentado na bunda. é de realmente desenvolver uma compreensão corpo-mente. Então, a gente quer que a mente também tá entendendo. Ok? Continuando, outra pergunta, comentário, partilha. Nós ainda temos uns dois minutos. Não, um minuto e cinquenta e seis segundos. Então, acho que não vai dar tempo. ok? Sim. Eu gostaria, eu gostaria, por favor, de pedir, solicitar que em alguma, algum desses encontros, a senhora explicasse sobre Deus e budismo, espíritos e budismo, para que a gente pudesse compreender sob a ótica por favor. Muito obrigado. Sim, combinado. Combinado. Tá bom? Então, vamos fazer o nosso dedicatório. que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho do Buda. Muito obrigado a todos e cuidem-se bem. domingo, tem Dharma Chat, tá? Eu espero, marcam-se o presente, dão um alô, mesmo que na hora eu não consigo ver todos, mas com certeza depois eu checo todos. Tá bom? Ok. Boa noite, sensei. Muito obrigado. Sim. E obrigado pela atenção. Boa noite. Cuide-se bem. Obrigado, igualmente. Igualmente. Boa noite, sensei. Obrigado. Cuide-se bem. Tá? Então, vou encerrar por aqui. Bye-bye. Bye-bye. E...